Como diminuir a alça. Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como diminuir a alça. Pode ser da blusa, do macacão, do vestido, eu uso sempre o mesmo princípio. É um conserto de roupa que aparece muito no meu atalhei. Então, vamos pro vídeo! A minha alça tá aqui marcada. Eu vou tirar o alfinete e vou deixar na altura que eu preciso diminuir essa alça. Eu vou desmanchar esse pés ponto. E vou descosturar aqui também o pés ponto pertinho da alça. Eu vou riscar aqui com o sabonete o tanto que eu preciso tirar. E eu vou desmanchar essa costura aqui, ó. Agora, eu vou puxando essa alça até a altura que precisa diminuir ela. Aqui, gente, ó. Ela já está solta, tá vendo? Olha só. Eu vou alinhar aqui. Eu preciso diminuir. Até a próxima. Até a próxima. Olha só, agora que eu já marquei, eu vou dar uma reta aqui, depois eu peço pontar de volta e dar o pés ponto aqui. Vamos pra máquina. Vamos lá. 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 Gente, olha só como esse conserto ficou perfeito, tá vendo? Não tem quem diga que esse macacão foi mexido. Olha o outro que eu ainda não fiz, tá vendo? Tá igual, eu cobro 20 reais nesse conserto e fica perfeito, né? Então, o cliente fica super satisfeito, né? Agrega muito valor quando você mexe na peça e ela não parece que foi mexida, tá? Então, um beijo. Não esquece de se inscrever no canal e se inscrever no canal pra mais dicas, pra mais vídeos, pra você aprender a consertar profissionalmente. E comenta aqui embaixo, deixa nos comentários, se você já faz conserto de roupa. Beijo, gente! E até o próximo vídeo!